Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza está em discussão. Em votação, os Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme...